Reflexão do Salmo, com Alceu José Facu Paz e bem a todos os ouvintes que estão em sintonia conosco neste dia, na meditação do Salmo 23. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Paz e bem a todos os ouvintes que estão em sintonia conosco neste dia, na meditação do Salmo 23. E a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. É assim os que buscam a vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Nós devemos buscar a Deus com amor, com dignidade e com respeito. Olhemos com carinho neste dia a obra-prima de Deus, que somos nós, as pessoas humanas, e aprendamos a ver em cada um dos meus semelhantes, dos nossos semelhantes, a bondade e a misericórdia de Deus. Ele quer a felicidade de cada um de nós. Cabe a nós ajudar a construir esse mundo buscando ser missionários do amor, da libertação e da vida. Nós nunca temos o direito sobre as outras pessoas, sobre os nossos semelhantes, mas é a Deus que pertence toda a vida. E com dignidade Ele rege esse mundo e com amor Ele abençoa cada um daqueles que sabem respeitar o seu projeto de vida, o seu projeto salvador. Olhemos com amor para todos e pensemos nisso enquanto lhes digo até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Salmo com Alceu José Facu